Hoje eu vou sair, eu vou curtir, eu vou dançar Eu quero um gatinho, eu vou me apaixonar Ao som dessa batida, tocando meu coração Vem que eu tô doidinha, que eu tô louca de tensão Essa galera arrebenta em qualquer lugar Vem pra cá que a festa não tem hora pra acabar Te ver dançando, fico louca de tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Vai, 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 eu quero ver Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver Vai, 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 equipe, tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Vai, 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 eu quero ver Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver Vai, 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 equipe, tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Ao som dessa batida, tocando meu coração E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Ao som dessa batida, tocando meu coração Companhia do Tecno Uma máquina de fazer sucesso Hoje eu vou sair, eu vou curtir, eu vou dançar Eu quero um gatinho, eu vou me apaixonar Ao som dessa batida, tocando meu coração Vem que eu tô doidinha, que eu tô louca de tensão Essa galera arrebenta em qualquer lugar Vem pra cá que a festa não tem hora pra acabar Te ver dançando, fico louca de tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Vai, vai, vai que eu quero ver Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver Vai, 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 que tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Vai, vai, vai que eu quero ver Essa equipe quando chega, arrebenta, manda ver Vai, 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 que tensão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Afunda essa batida tocando o meu coração E quem comanda a festa é a equipe Tubarão Afunda essa batida tocando o meu coração